Alô, galera! Aqui quem fala é a Didê Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados! E bora da dobradinha do babado, Brasil! Bora! Bora falar de novo de Day Ferreira e sua melhor amiga! Minhas tachiquinhas já me acordaram com a seguinte notícia! A Didê, a amiga da Day, excluiu o vídeo que defendia a colequinha passada e engomada! E a Didê foi lá dar uma olhadinha no vídeo e o que aconteceu? Foi removido! Eita lasqueira no caminho da feira! Arregou! Pediu pra sair, florzinha! Não aguentou, né? Defender a coleguinha, pois as próprias inscritas não gostaram disso não, hein? Mas será que ela pagou por conta das inscritas e escutou o conselho das inscritas que dizia Não se mete com a Day, você é diferente dela! Ou será que a própria entrou em contato com ela porque revelou o segredinho da Day que ela queria excluir o canal? Aham! O que será que aconteceu, Brasil? Pois é, né, gente? Pra defender o errado, gostar, tudo bem. Mas defender o errado tem que ser igual ou pior. E as inscritas dela falaram que essa pessoa não é igual a Day, é totalmente diferente. Então não entendi essa defesa, não entendi, não fez sentido para mim. Ou que um biscoitinho não é mesmo, usou o nome da Day. Pelo menos tinha visu ali. Boa! Tava boa as visus, né? Em comparação com alguns outros vídeos. Mas não estamos lá no vídeo, gente. O que aconteceu? Passada e engomada. E a pergunta que não quer calar, a amizade continua ou chegou o fim, Brasil, depois desse vídeo? Sei não, hein? E bora falar também de Thalita Ferreira, que começou as patadas no vídeo do seu canal, que ela abriu novamente. Abre canal, tira canal, bota casaco e tira casaco. Thalita é dessas, né, gente? Pois é, a gente começou o sortinho dela porque ela é a beleza e pessoa afrodite. Ninguém pode falar nada. Pois é, gente. Minha tchutchuca me mandou alguns comentários aqui. Um foi esse aqui. E uma escrita perguntou, seu cabelo está estranho? Sofreu corte químico? E ela responde, sim. Um corte químico chamado cabelo repicado rough cuts. Não sei pronunciar, tá, gente? Procure saber primeiro antes de falar. E a escrita, nossa, quanta grosseria. Não soube interpretar uma frase. Foi só uma pergunta, amiga. Muita luz pra você. É, beijos. Pois é, coleguinha. Ela não sabe interpretar texto, não. Ela não estuda. Pois é, né? Tudo pra ela. Se não for elogio, é uma crítica. Pois é. Coisas dos ferreiras, não é mesmo? Mas o cabelo não tá bonito mesmo. Você detunou seu cabelo. Tá com a cor. Tá ressecado. O corte até que tá legal. Mas o cabelo não está bem tratado. Então parece, sim, que teve um corte químico, querida. Menos é mais para que tá feio. E o babado continua. Ela responde a Thalita. Uma pergunta muito sem noção. E a escrita é pra você que interpretou dessa forma, sim. Pois é, gente. Só foi uma simples pergunta. Teve corte químico? Porque realmente o cabelo está parecendo que teve um corte químico? Não custava nada falar. Não, Flozinha. Apenas cortei e pintei. Mas não. A grosseria patada é que vem primeiro. Porque se você não falar que ela é linda e maravilhosa, Qualquer outra coisa que você fale é uma ofensa. Sim, é uma ofensa para as ferreiras. Pois é, gente. Bora no último comentário. E a escrita falou. Arrumada onde? Parece até que tá toda de uma cor. Muito sem graça. Ah, fiquei besteira. E ela coloca aquela manzinha, né? E a escrita rebate. KKKK. Tá precisando de uma consulta com a irmã terapeuta do galpão. E ela responde. Acho que quem tá precisando de uma terapia é você. Distribuindo ódio de graça. KKKK. E você não, né? Respondendo uma pergunta simples com uma patada. Pois é, gente. Galita voltou como sempre, né? É a arrogância em pessoa. Uma simples pergunta se forma uma treta. Quando se trata das irmãs ferreiras. As afrodites do youtuber. Passada e engomada. Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.